O maior evento de arte e tecnologia da América Latina, o Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, traz mais de 350 obras, incluindo instalações interativas, obras de realidade virtual, animações, games e mostra de videogames, né Gustavo? Muito legal mesmo, Yanni. Olha só, o File acontece ao longo da Avenida Paulista e inaugura uma nova modalidade, o File Solo, que abre neste sábado no Centro Cultural Banco do Brasil e fica em cartaz até o dia 18 de setembro. Você já se imaginou em uma esteira dessas, utilizadas em fábricas e frigoríficos? Aqui, você pode ter essa experiência de uma linha de produção, no caso, produção humana. E sendo embalado a vácuo, este é o artista dessa exposição, Lawrence Malster, que veio da Bélgica. Para criar, ele utiliza diversos materiais e conceitos da física. A ideia é justamente provocar no público novas sensações. Quando você vai dentro, é muito importante focar no seu respirar, calma-se, não focar no que as pessoas em frente tentam fazer fotos, mas tentam encontrar um centro. Esta é uma das instalações mais interessantes. O artista trouxe a experiência de um tornado para o centro de São Paulo. Vamos ver como funciona. Olha, no início, assusta um pouco, mas o efeito é bastante bonito. Não é permitido filmar por dentro, mas mesmo assim, do lado de fora, dá para perceber, por essas bolinhas de isopor, o movimento e a intensidade do vento. As instalações fazem parte do Festival FIAL, que é o maior evento de arte e tecnologia da América Latina. Essas obras estão no CCBB, mas o evento acontece em outros locais de São Paulo. São mais de 40 países participando, são mais de 360 obras, tem animação, tem games, tem instalações de arte eletrônica. Aqui é um artista de arte eletrônica, são seis instalações enormes e que estão distribuídas em todo o CCBB aqui de São Paulo. Muito legal, né? Bacana mesmo, dá até vontade de ver, né? Ainda bem que a cadeira do repórter do Diva não saiu voando, né? Obrigada, Lê.